E amigos, eu sou novamente, vou cantar agora a música do Amado Batista, O Acidente, essa é boa! Eu me lembro que era tarde de domingo Eu passeava no meu carro com meu bem Fazendo planos tão bonitos pra nós dois Eu não sabia que era nossa despedida Ali naquela avenida, aconteceu logo depois Um cruzamento anormal de uma cidade Em alta velocidade, alguém veio sob mim Tentei fugir, saindo pra todo lado Mas fiquei desesperado, quando vi que era o fim O acidente, tão de repente Acaba toda a alegria de alguém É nessa hora que a gente vive Não vale nada o dinheiro que se tem Meio confuso, acordei no hospital A dor maior, eu senti no coração Entre soluços, arrisquei a perguntar Mas já sabia, era cada das pessoas E não eram nada boas As notícias pra me dar Um cruzamento anormal de uma cidade É alta velocidade, a morte veio e a levou Tentei fugir da minha realidade Tentei fugir da minha realidade Pensei na felicidade Que pouco tempo durou O acidente, tão de repente Acaba toda a alegria de alguém É nessa hora que a gente vive Erre, não vale nada o dinheiro que se tem Um acidente, tão de repente Acaba toda a alegria de alguém É nessa hora que a gente erre Não vale nada o dinheiro que se tem Um acidente, tão de repente Acaba toda a alegria de alguém É nessa hora que a gente erre Não vale nada o dinheiro que se tem Valeu!